Música 23 de setembro de 2009, eram 8 horas da manhã quando a publicitária Poliana Arruda chegava para uma palestra numa universidade que fica no Jardim Goiás em Goiânia. Enquanto se preparava para estacionar, era vigiada por 4 homens. Lavoniere estacionou o carro em que estavam bem próximo ao de Poliana. Em seguida, saiu do veículo juntamente com Deberson e Assad. Quando Poliana desceu do carro, foi imediatamente abordada por Assad, que estava com uma arma de fogo calibre .38. Ele anunciou o assalto e obrigou Poliana a entrar novamente no veículo pela porta de trás. Marcelo Gaguin, o quarto integrante da quadrilha, seguia logo atrás em outro veículo. Eles seguiram até as margens do córrego Caveirinha, onde agrediram Poliana, que resistia às investidas sexuais. Poliana foi estuprada, mas por ter atingido Lavoniere com uma pancada, levou oito tiros da arma de Assad e morreu. Diango e Leandro, que encomendaram e seriam os receptadores do carro de Poliana, se recusaram a receber o veículo quando souberam que ela estava morta. Diante disso, Lavoniere, Assad e Deberson espalharam combustível sobre o carro e atearam fogo. A carcaça do veículo foi encontrada no mesmo dia. O corpo de Poliana foi encontrado dentro da mata, nas margens do córrego, no dia seguinte. Começava aí um duro trabalho de investigação, não só para entender o crime, mas para trazer respostas à família de Poliana. Eu sabia que eu teria o tempo de fazer o luto. Por isso eu pensava, tem que terminar, tem que concluir. Quando terminar e descobrir quem foi, e houver julgamento e condenação, eu vou viver a minha vida. Patrícia é agente de polícia. Em 2009, estava na metade da carreira de 20 anos. Ela participou das investigações. É sempre um desafio quando isso chega até nós. E ainda mais assim, esse caso nós já pegamos ele em andamento, já vinha sendo investigado. E por se tratar de uma quadrilha de roubo de veículos, então tinha várias linhas, várias vertentes. Na época, o delegado Odair José era o chefe do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado de Goiás. Ele é o intermediário. Ele, o Leandro, pediu para o Django dois prismas pretas do modelo Max, carros semelhantes ao da publicitária para o Leandro Arruda. O trabalho foi difícil, delicado e vários delegados estiveram à frente do caso. Foram dois anos e três meses de investigação até a prisão dos quatro suspeitos. Outros dois, Lavonieri e Deberson, foram assassinados misteriosamente logo após o crime. A suspeita era a de queima de arquivo. O que dificultou mais essa investigação? Porque os envolvidos foram sendo mortos. Foram sendo mortos. E o outro, um foi, os dois que ficaram vivos, um foi para Tocantins e o outro foi para Ponta Porã. Eu estou aqui com a Patrícia. A gente vê que ela está até respirando mais fundo aqui. A gente já está aqui em Anápolis. Essa é a casa da família da Poliana. Os pais dela moram aqui. Você respira mais fundo. Por quê? Fiquei emocionada? Muito emocionada, Tânia. Muito emocionada. A gente vai... Eu vou tocar aqui agora o interfone para chamar a dona Tânia aqui. Elas acabaram se tornando amigas ali por causa da investigação, né? Desse compartilhamento de informações, que não é fácil, né? Não, não é fácil, né? Nessas investigações a gente acaba se envolvendo, né? Cria-se um vínculo. Ah, não! Olha aqui! Oi, Tânia! E aí, dona Tânia, como é que é rever a Patrícia depois de tanto tempo? Ah, é uma surpresa que eu nunca esperei. Nunca esperava por ela, porque a Patrícia é uma pessoa essencialmente discreta, séria no trabalho dela. A gente, apesar de naquele tempo ter entendido que a nossa afeição, a nossa relação era muito estreita, mas o profissionalismo dela é maior, né? Não! A Sádia Aydar de Castro foi condenada a 45 anos de prisão por latrocínio, ocultação de cadáver, estupro e formação de quadrilha. Marcelo Barros Carvalho foi condenado a 25 anos e 8 meses pelos mesmos crimes. Diango Gomes Ferreira, condenado a 23 anos e 2 meses de prisão por roubo qualificado e formação de quadrilha. Leandro Garcês Cascalho, a 21 anos e 4 meses pelos mesmos crimes. O delegado Odair José hoje é delegado-geral da Polícia Civil de Goiás. Ele se lembra bem das dificuldades enfrentadas na época e de uma promessa feita para a mãe de Poliana. O primeiro contato que eu tive com a dona Tânia, né? Eu olhei bem para o olho dela e falei, dona Tânia, nós vamos pegar todos eles. Para a família de Poliana, a lembrança da moça bonita, esforçada e inteligente nunca será apagada. Na memória também vai ficar para sempre o trabalho feito por heróis e amigos da Polícia Civil que trabalharam para elucidar o crime. Estou muito feliz por ter dado um carinho, uma resposta para a dona Tânia, né? E te emociona falar disso. E te emociona falar disso. Quem consegue fazer alguma coisa é herói. E te emociona falar disso.